Botafogo e Flamengo vão jogar neste sábado às 18 horas em Brasília pelo Carioca. O Flamengo está na frente, com quatro pontos a mais que o Botafogo. Os dois times estão disputando a liderança da Taça Guanabara. Os quatro primeiros colocados vão para as semifinais do Carioca. O Botafogo tem muitos desfalques, especialmente na defesa, com três zagueiros fora do jogo. Cuesta também pode ficar de fora. O time vai tentar vencer para diminuir a diferença para o Flamengo. Marçal, Carlos Alberto e Patrick de Paula voltam para o time. O Flamengo é favorito, mas o Botafogo pode surpreender e ganhar o jogo. Escalação provável, Lucas Perry, Daniel Borges, Carly, Segovia, ou Cuesta, Marçal, Titie, Patrick de Paula, Gabriel Pires, Piazon, Vitor Sa e Tiquinho Soares. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. Acontece, Carly, Amorengo!